A vida do seu pet está muito entediada? Então vamos por diversão! Roda a vinheta! Muitos tutores relatam que seus animais estão preguiçosos, só levantam para comer. Ou pior, nem querem mais comer. Isso acontece por falta de estímulo. Muitas vezes pode ser chato comer todos os dias naquele mesmo pote igual. Mas com pequenas alterações, podemos incrementar a rotina e deixar o nosso peludo muito mais feliz. Em vida livre, os animais passam cerca de 70% do tempo deles caçando ou procurando comida. Mas dentro da nossa casa, eles comem 5 segundos e não tem mais o que fazer para o resto do dia. Espera aí que eu vou dar um pouco mais de atividade para ele. Vamos ensiná-lo a caçar o próprio alimento. Coloque a refeição dentro de um brinquedo como esse e deixe ele se virar para conquistar comida. Não tenha dó, viu? Sua mãe não fazia sua lição de matemática, mesmo sendo uma equação de segundo grau bem difícil. Mas não adianta dar o mesmo brinquedo todos os dias. É preciso oferecer novos desafios. Na Cobase, você pode encontrar diversos modelos de brinquedos recheáveis com diferentes graus de dificuldade. Se quando for comprar ficar na dúvida, fale com um dos nossos colaboradores. E se quiser mais informações, acesse o nosso blog. Quer uma última dica? Você pode congelar os brinquedos recheados de comida e tornar a brincadeira ainda mais divertida. Até a próxima! Tchau!